Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do O Que Que Você Viu? O podcast exclusivo do canal do Erd. Eu sou Erdman Corrêa, direto de Brasília. Mais uma vez para falar com vocês hoje especificamente sobre cinema. Vamos falar de alguns filmes do Oscar e sobre um novo filme daquele que nunca foi, mas sempre volta. E hoje aqui comigo para falar sobre esses filmes, meu querido amigo Brunão. E aí Brunão, como é que você está meu velho? E aí Erd, eu estou muito bem, e tu mano essa semana? Cansativa pra caramba, o trabalho essa semana foi chicote no lombo e tudo mais, correria infinita. Mas chegou o dia de gravar e dia de gravar é dia de empolgação. É dia de empolgação, mas a gente sempre está falando que a gente está cansado, que a semana foi pesada, foi difícil. Se a gente for deixar o cansaço abater a gente, a gente não grava. A gente tem que transformar esse momento no nosso momento de terapia. Ainda mais depois de um desabafo tão forte e profundo como a gente teve no episódio passado. Inclusive se você está ouvindo esse episódio e não ouviu o episódio anterior, procure o episódio, o nosso desabafo já está disponível aí. Recomendo. Não, tu falou tudo assim, depois daquele episódio, esse é um episódio novo pra lavar a alma. É um novo, acho que até uma nova etapa aí do canal do Erd, parece ser um vídeo qualquer, mas não é um vídeo qualquer não. A gente ponderou sobre muitas coisas, como o Erd já tinha falado no episódio passado, analisamos muitas coisas que estão relacionadas ao podcast e ao canal do YouTube. Mas é isso, aproveitem o episódio, esse é o que que você viu. Antes de começar, lembra de seguir a gente no YouTube, canal do Erd. Os podcasts são disponibilizados lá toda quarta-feira com imagens. E como o Brunão falou, ponderamos muitas coisas a partir do episódio passado. Inclusive hoje já tem novidades, pra quem está vendo a gente no YouTube, já está vendo um layout mais bonitinho aqui pra nossas carinhas, né? Nada de tarja preta mais, Brunão, por favor. Segue a gente também no Instagram, arroba o canal do Erd, no TikTok, arroba o canal do Erd. Nessas duas plataformas a gente fala sobre cinema de uma forma mais direta, objetiva, rápida, curta e até um pouco despretensiosa e divertida. Segue o podcast do que que você viu no seu agregador de podcast favoritos. Aonde nós estamos, Brunão? Estamos no Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Spotify e no YouTube com a Embajas, como sempre diz o Erd, só sempre importante lembrar. E aí, muito obrigado você que está levando a gente com você aí no carro, no transporte público, lavando a louça, correndo no parque, tomando banho, passando roupa, arrumando a bolsa das crianças pro outro dia. Enfim, muito obrigado você que é o nosso fiel ouvinte, que está com a gente todas as semanas. Pra gente é muito importante contar e seguir contando com o apoio de vocês. Brunão, antes de começar, eu queria aqui fazer uma declaração de que hoje, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. Então que hoje, que estamos lançando o podcast, nessa quarta-feira, você mulher querida que nos escuta, a todas as mulheres, que tenhamos cada vez mais espaço pra vocês na indústria cinematográfica, que existam cada vez mais Sally Mankys pra editar filmes, que existam cada vez mais Chloe Zhao's pra ganhar Oscars, cada vez mais Viola Davis, cada vez mais Mary Strips, cada vez mais Race, Cada vez mais protagonistas femininas em geral e não só em filmes de heróis e filmes da Marvel, mas que vocês consigam esse espaço na vida de vocês e que vocês ganhem nesse dia muito mais do que flores, chocolates e parabéns. Parabéns mulheres, como o Ed falou, protagonismo no cinema, mas não só no cinema, mas na vida real, vamos colocar assim, na vida das pessoas, nas nossas vidas dos homens, nós precisamos muito de vocês e é isso, feliz dia das mulheres. Hoje, vamos falar aqui de dois filmes que estão na lista do Oscar e um que não tá, mas que é um filme que a gente achou muito legal e relevante de trazer aqui pra vocês e já começamos a trazer algumas coisinhas pro Oscar aí, porque a gente tinha combinado com vocês que na semana antes do Oscar a gente vai fazer o nosso bolão aqui, nosso palpitômetro, nosso chute e vamos ver o que vai dar. Né não, Brunão? Então vamos começar o episódio de hoje, eu vou começar falando sobre os Banshees de In Sharing. Os Banshees de In Sharing, dirigido por Martin McDonnell, traz mais uma parceria, né, do Colin Farrell com... Esqueci até o nome do cara, velho, Brandon Gleeson, Brandon Gleeson? Ou Dumbo Hound Gleeson? É o Otatossin. É o Brandon Gleeson, né, o Dumbo Hound Gleeson é o filho dele. Uma parceria do Brandon Gleeson com o Colin Farrell, que tinha funcionado muito bem no Na Mira do Chefe, um dos primeiros filmes dele que eu vi, que eu achei muito bom, e pra mim é um dos filmes mais subestimados, assim, que tem nos últimos anos, porque é um filme muito divertido e que, por ter sido vendido no Brasil com o nome de filme de comédia, foi vendido errado, e aí acabou que aqui ele deu muito errado. Os Banshees de In Sharing contam uma história muito diferente, cara, e muito peculiar, assim. Eu vou até fazer um comentário aqui que muda um pouco o meu gosto, eu até postei isso lá no Instagram. Eu ainda acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo vai ganhar uma porrada de Oscar, ainda acho que tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o melhor filme pra ganhar o Oscar esse ano, é o franco favorito, mas eu gostei mais de Banshees de In Sharing do que de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Pro meu gosto pessoal, é o tipo de filme que conecta muito mais com a minha forma de curtir cinema, porque eu gosto de filmes que me incomodam, filmes que me fazem pensar, filmes que não são felizes, então tudo em todo lugar ao mesmo tempo, inclusive até por ser um filme muito diferente, ele não deixa de ser um filme feliz, então o Banshees de In Sharing conta a história de um vilarejo que fica no interior de uma ilha na Irlanda, onde as pessoas vivem uma vida completamente pacata e monótona, eles não tem muitas coisas o que fazer. O personagem do Colin Farrell, ele mora com uma irmã, eles têm alguns animais de fazenda, assim, tipo, vaca, galinha, os animais que eles cuidam e eles vendem. O filme é passado ali na década de 20, então tem até um pequeno, algumas pequenas estações da guerra que rolava do Resército Revolucionário da Irlanda. Tipo, na ilha de Listão eles conseguem ver o continente, eles escutam um barulho de tiro, de bomba, e eles soltam frases sobre a guerra e tudo mais. E do nada, do nada, o filme começa com ele seguindo para um dia normal, ele vai bater na casa do personagem do Brandon Gleeson, que é o melhor amigo dele, ele bate para chamar o cara, completamente ignora ele, começa a fugir dele, começa a ignorar ele, e ele fica assim, sabe, tipo, a gente está brigado, eu falei alguma coisa para ele quando eu estava bêbado, será que eu falei alguma coisa que me agulha, o que será que aconteceu que ele não está querendo falar comigo? E o personagem do Brandon Gleeson simplesmente vira para ele e fala, cara, cansei, eu não quero mais ser seu amigo, e é isso. Por favor, me deixe em paz, eu não quero mais a sua amizade, porque eu percebi que eu estou perdendo muito tempo da minha vida com você e a minha vida não vai seguir para frente, eu não vou deixar nada de útil para esse mundo se eu morrer, por exemplo, amanhã. E essa atitude, completamente aleatória, do nada, começa a movimentar o vilarejo, a cidadezinha, né? A veinha fofoqueira que quer saber o porquê aconteceu, a mulher que mora mais na parte movimentada da cidade, que é tipo uma senhorinha que tem uma loja que vende algumas coisas, que é a loja que tem o correio, ela quer saber das novidades que estão acontecendo, o próprio pessoal que fica no bar, que é como se fosse um centro da cidade, assim, onde as pessoas se encontram, querem saber o que aconteceu, vira o propósito do vilarejo, é saber o que aconteceu com a dupla, que eles eram uma dupla unida, que faziam tudo juntos e do nada, do dia para a noite, o cara não quer mais a amizade dele. O personagem do Colin Farrell, que inclusive está concorrendo ao Oscar, achei uma atuação incrível, digna, mas não é que vai ganhar, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Ele faz um cara meio patetão, saca, meio bobão, que quando bebe, assumiu uma postura um pouco mais dona de si, digamos assim, ele se torna um cara mais seguro. E, cara, um terceiro personagem que existe nessa história é o personagem do moleque que fez o Coringa aqui de novo, eu esqueci o nome dele, velho, do Sacrifico do Serro Sagrado. Barry Kilgan. O personagem do Barry Kilgan, ele é um bobão num nível mais profundo que o bobão do personagem do Colin Farrell. Então o filme, ele começa a criar uma estrutura como se assim, como se o quão bobão o Colin Farrell se torna pro personagem do Brandon Gleeson, o personagem do Barry Kilgan se torna pro personagem do Colin Farrell, que é bobão também. E eles começam a criar uma relação de amizade, tipo assim, tipo, pô, será que eu posso substituir ele agora e eu posso ser o seu amigo? Porque ele é o esquisito da vila, saca? Só que o filme, ele toma um caminho muito sombrio em alguns momentos, no meio de uma narrativa cômica. O filme, ele não deixa de ser, ele é uma dramédia, só que não é uma dramédia com batidas de comédia, ele é uma dramédia com batidas de drama. Chega um determinado momento do filme que o Brandon Gleeson vira assim, cara, escuta só que ele toca violino, ele começa a tocar violino, ele vai pro bar fazer sarau, ele começa a dar aula pra uma galera de faculdade, ensinar violino pra uma galera de faculdade. E aí tem um momento em que ele vira assim e fala, mano, a parada é a seguinte, me deixa em paz, cara, o que eu tenho que fazer pra você me deixar em paz? Se você não me deixar em paz, eu tenho uma tesoura na minha casa, eu vou cortar o meu dedo e eu vou jogar na sua casa pra você guardar um dedo meu e vai ser justamente o dedo que eu toco violino. Só que ninguém leva muito a sério isso. Então eles ficam meio que naquela, tipo, ele vai fazer, ele não vai fazer, ele não vai fazer, rola uma teta e ele corta o primeiro dedo e joga lá na casa do Colin Farrell. E aí eu não vou falar muito mais coisa pra não dar mais spoiler, essas coisas acontecem mais no começo do filme, assim, não desenvolve muito a história, porque a história gira em torno do término dessa amizade. O filme, ele me fez refletir muito sobre o valor da amizade como um todo, né? Eu e o Brunão, a gente falou no nosso episódio do Desabafo, tipo assim, a gente não tem uma quantidade muito grande de amigos e tal, eu até falei que eu achava que eu não tinha cinco grandes amigos nesse meu momento de vida, até refleti um pouco sobre isso. Mas enfim, sem desabafo hoje, Brunão. Tudo bem se tiver. O filme, ele trabalha uma construção que do meu ponto de vista assistindo o filme foi assim, o personagem do Brandon Gleeson, ele toma essa atitude e o filme em nenhum momento mostra como era a relação deles como amigos. Em nenhum momento você vê eles como amigos. Então eu ficava e falei, cara, como é que era esses caras sendo amigos um do outro? Porque é muito diferente. É como se o Brandon Gleeson fosse de um mundo e o Colin Farrell fosse de outro mundo, saca? O Brandon Gleeson é um cara culto, um cara estudado, um cara da música, um cara que entende música clássica, que toca violino, que conversa sobre poesia, que é galanteador, que quando vai pro bar as mulheres querem sentar perto dele porque ele é um cara que agrega pro ambiente. E o personagem do Colin Farrell é literalmente aquele bobão que quer falar sobre cerveja, que quer jogar a conversa fora, que não quer falar sobre coisas muito sérias, que mora com a irmã e a vida que segue. Esses tons sombrios que o filme traz, ele levanta muitos questionamentos sobre até que ponto a gente precisa manter relacionamentos da nossa vida por simpatia ou por educação, digamos, às vezes. Porque o cara simplesmente tomou a decisão e falou, cara, eu não quero mais ser seu amigo, e é isso. E eu só quero que você respeite. Tipo, eu gosto de você, você é um cara legal, tudo bem. Só que eu não quero mais passar meu tempo com você como eu fazia antes. Hoje a gente vê aí no Instagram um monte daqueles coaches, né? Falando, né, se afaste das pessoas que não te levam para os bons caminhos e não sei quem, lá lá lá. Então é um pouco disso, assim. Eu fiz muitas dessas reflexões porque já há algum tempo o meu Instagram pessoal, inclusive, ele é fechado. Eu tenho um número muito pequeno de pessoas naquele meu Instagram. Eu mantenho pessoas só com quem eu tenho uma interação cotidiana ou profissional. São pessoas que eu conheço de verdade, assim. E eu já fui um cara de ter muitas pessoas no meu Instagram, assim. Eu falava, cara, por que que eu tô seguindo essas pessoas? Por que que essas pessoas estão tendo acesso a saber como é que tá a minha vida, saca? Eu não quero. E já aconteceu, inclusive, de uma vez eu tirar uma pessoa que eu não tinha contato nenhum, zero, assim, absolutamente zero contato. Eu não falava com essa pessoa já há anos. e eu simplesmente tirei ela do meu Instagram e ela foi no Instagram da minha esposa. Mandou uma mensagem pra minha esposa e falou assim, o que aconteceu? O Edwin me tirou do Instagram dele. Meu Deus, que absurdo. Gostava tanto de acompanhar ele. E lá, lá, lá. Mas tudo bem. Se ele não me quer mais por perto. Falei, mano, mas como assim? Eu não te quero mais por perto. Eu já não te tenho por perto há muito tempo, saca. Esse ponto de reflexão sobre até que ponto a necessidade de você manter as pessoas por perto mesmo que você não queira. E no filme ele é meio que julgado por estar fazendo uma escolha errada. Tipo assim, pô, o cara era tão legal com você e isso que você tá fazendo é indelicado. Não é legal você fazer isso. Só que é o direito do cara, saca? Eu acho que vão ter pessoas que vão tomar partido nessa história. O filme desenvolve algumas questões muito, muito, muito em subtextos. Tem um personagem que é o policial da vida que ele é um cara extremamente violento e que fica bem explícito que ele abusa do filho que é o Barry Keoghan. Só que isso é tratado de um jeito meio pastelão, assim. Mas quando você vê mesmo sendo pastelão tem um impacto. Tem a história, o subtexto da irmã do personagem do do Colin Farrell ser uma mulher que lê muito que tem muito acesso à cultura dela receber uma proposta pra sair da vida pra ir trabalhar pra outro lugar e ela fica naquele questionamento cara, se eu sair daqui meu irmão vai ficar com quem? Ainda mais agora que a única pessoa que era amigo dele não tá mais querendo andar com ele. Então, tipo assim, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. É um filme extremamente bem escrito. É um filme extremamente bonito, visualmente muito bonito. O local onde eles gravam lá na Irlanda umas paisagens lindas tem uns planos abertos que mostram as campinas as montanhas onde eles ficam um lago gigantesco bem bonito assim e o filme ele começa com essa pegada bem comédia bem mais pastelona digamos assim por conta do tom com o qual o personagem do Colin Farrell interpreta aquele sotaque carregado do irlandês aqui nesse caso eu acho que é legal assistir o filme legendado porque dublado você perde completamente o trabalho do sotaque irlandês que é completamente diferente do sotaque americano e o filme desenvolve muito pra uma pegada sombria, saca? A partir do momento que acontece essa situação do Brandon Gleeson querer cortar o dedo dele pra mostrar pra ele que cara ou você me deixa em paz ou eu vou cortar todos os dedos da minha mão e nunca mais eu vou poder tocar violino saca? E a história desenvolve muitos subtemas pesados densos violentos dentro de uma história sobre o fim de uma amizade de uma maneira muito absurda é a mesma coisa que tipo assim eu cheguei aqui e falei Bruno, não acabou o podcast porque eu não quero mais ser teu amigo e é isso vai viver sua vida que eu vou viver a minha parece simples mas tem muita coisa a se tirar de reflexão sobre essa situação é um filme incrível estava nos cinemas até pouco tempo não sei se ainda está assisti daquela minha forma de acesso de cópia educativa para fins pessoais e de desenvolvimento pessoal até porque o Oscar está aí então de algumas formas a gente tinha que assistir alguns filmes né Bruno com certeza e é isso cara eu acho que é um filme incrível dos filmes que estão concorrendo ao Oscar até agora é o que mais conversou com o meu pessoal assim é uma coisa que eu coloco na minha cabeça tipo assim quando eu anoto o filme num caderninho do coração assim é o tipo de filme que fala cara eu queria ter feito esse filme tipo assim tudo em todo lugar ao mesmo tempo é um filme que eu acho incrível maravilhoso fantástico assistiria várias vezes indico para todo mundo mas não é um filme que eu pensando como alguém que faz cinema também não é um filme que me abrilhantaria os olhos eu ter pensado aquela história e eu ter feito esse filme Os Banshees Gene Sherry já é um filme que eu pensei caraca eu queria ter feito esse filme eu queria ter feito essa história sobre o fim de uma amizade conversou mais com o meu eu particular então fica aí sugestão para quem não viu incrível se você já assistiu deixa aqui nos comentários no YouTube quem está assistindo a gente com imagens deixa aí nos comentários falando o que você achou se você está só acompanhando a gente pelo seu agregador de áudio favorito depois vai lá e deixa seu comentário agora a brincadeira vai ficar mais divertida porque vocês gostam de ouvir eu e o Brunão discutindo opiniões muitas vezes distintas acho que hoje vai ser menos impactante né Brunão porque pelo pouquíssimo que a gente conversou sobre esses dois filmes que a gente vai comentar agora acho que bateu bastante o que a gente acha primeiro vamos falar sobre como eu falei na abertura o retorno daquele que nunca foi né que ele some e aparece some e aparece é um cara muito polêmico é um cara que com certeza é 880 estou falando de M. Night Shyamalan e o seu novo filme Batem a Porta manda aí Brunão lança a braba a gente ainda vai fazer um episódio comentando sobre o Shyamalan Shyamalan como você quiser chamar porque como a gente falou os filmes dele são muito 880 né tem gente que ama tem gente que odeia e ainda vamos comentar todos os filmes toda a filmografia do Shyamalan mas falando sobre Batem a Porta pra gente começar a comentar sobre ele vou dar uma pequena descrição do filme uma família aluga uma cabana assim afastada no meio da floresta pra poder curtir e terem privacidade e tudo mais é um casal gay que tem uma filhinha adotada e tudo mais e essa filhinha tá brincando no quintal assim não no quintal não tá brincando perto da cabana quando chega um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas deixa a menininha entrar pra dentro de casa e ela encontra os pais e a criança avisa pros pais que chegou num grupo de pessoas esse grupo de pessoas chega e fala pra família que eles vão ter que fazer uma terrível escolha de matar entre um deles pra salvar de sacrificar fazer o sacrifício porque muda todo a questão emblemática da história colocar o sacrifício de um deles não tá certíssimo sacrificar um deles sabe esse grupo chega e fala olha se vocês não sacrificarem um de vocês toda a humanidade vai morrer vocês estarão sacrificando um membro da sua família pra que todo o mundo fique a salvo porque se vocês não o fizerem o apocalipse vai chegar e aí cara essa é uma das melhores premissas assim que eu vi nos últimos tempos sabe foi uma coisa que você assiste o trailer e pega a premissa no trailer você fica caralho eu preciso ver esse filme eu preciso ver o que está acontecendo o que vai acontecer inclusive a gente comentou no dia que a gente viu o trailer a gente conversou e falou mano eu preciso desse filme na minha mesa agora sim exatamente e aí consegui assistir o filme acho que na estreia ou foi um dia depois assim não estou lembrado e cara eu tive uma ótima experiência eu acho que é um dos melhores filmes dos últimos tempos e tirando a trilogia de fragmentado o Unbreakable que é o cofechado e Glass eu acho que talvez seja a melhor coisa que o que o Shyamalan já fez sabe não eu sei que você não vai concordar é porque tipo assim eu estou puxando eu estou tentando puxar tudo que ele fez porque assim eu gosto eu não vou comentar muito né até porque para a gente fazer o episódio do diretor mas todos os filmes dele eu gosto mas tem uns que eu gosto bem menos do que outros só vou comentar isso então eu vou fazer dois comentários bem rápidos assim então só para para a gente não queimar pauta vai dar corte isso aqui porque agora eu já vou falar aqui um negócio para vocês teremos um canal de corte do que você viu para a gente poder trazer aqui nossos momentos nossos momentos mais polêmicos engraçados divertidos de entretenimento e comunicação que a gente traz aqui para vocês em breve teremos esse canal até para quem fala não gosta de podcast é uma hora não sei o que eu não quero ouvir porque eu não consigo escutar enfim não vai ter mais desculpa que eu ia falar o seguinte o Sherman tem mais 10 filmes mas para mim ele só tem um filme ruim e esse filme se chama o último mestre do ar tirando esse filme a carreira dele é perfeita tá minha opinião mas a gente vai mais a fundo sobre isso eu entendo a sua empolgação com batem a porta porque eu também fiquei empolgado só que pensando no filme para vir falar no podcast eu comecei a refletir sobre a própria vida porque eu imaginei que você fosse trazer tipo aonde você encaixaria ele no universo e eu concordo com você em relação a fragmentado corpo fechado e vidro mas eu acho que tem pelo menos três filmes eu não vou falar quais tem pelo menos três filmes que batem a porta não é melhor e assim eu comparo eu consigo comparar muito em relação a colocação de filmes os filmes do Shyamala até como os filmes do Tarantino por exemplo se eu virar para você e falar que o filme do Tarantino que eu menos gosto que eu colocaria em último de todos que ele lançou seria Django Django Livre não significa que Django Livre seja um filme ruim mas o Django lá embaixo porque todos os filmes do Tarantino é muito foda só que eu numa ordem minha colocaria o Django em último é um dos filmes que não sei quando a gente for falar de Tarantino eu discuto mais sobre isso mas é a mesma coisa com esse caso de todos os filmes do Shyamala que não são muitos deve ter o que 10, 11 filmes mais ou menos ali ele seria o nono mas o que não significa que seja um filme ruim ainda assim é um filme muito bom extremamente bom pra mim a grande questão do não vou falar não vou queimar a pauta não chega já falei demais tô queimando a pauta de Shyamala aqui pode seguir teu raciocínio do filme depois eu depois eu venho não enquanto você tava falando eu tava te ouvindo e tava dando uma olhada na lista de filmes dele porque como eu falei nem tudo vem na minha mente mas aqui tá onde eu abri tá mostrando tanto os que ele dirigiu quanto os que ele produziu ou tá envolvido então assim são mais de acho que são 14 é eu imaginei algo assim pois é e aí assim pelo que eu tô dando uma olhada aqui eu mantenho eu mantenho o que eu falei de boa sobre sobre o esse filme é muito bom também mas não vamos queimar pauta esse filme é muito bom também olhando a listinha assim né sim exatamente tem que lembrar não vamos queimar pauta não vamos queimar pauta vamos vamos soltar pode soltar uma enquete de diretores no instagram a gente solta quatro diretores bota a galera pra votar se a gente vai falar de chiamala tarantino nolan escolhe mais um aí esses três eu sei que a gente já falou porque são três filmes com poucos filmes pode ser só os três né três diretores com poucos filmes acho que precisa mais um não acho que tá bom esses três se eu pensar em algum assim tarantino nolan encher a mala pra gente fazer um episódio especial falando só deles beleza e a gente organiza a gente faz na ordem do mais votado pro menos votado vai ser a ordem de lançamento é só o que vai definir a gente vai fazer dos três a gente só faz a ordem de lançamento pronto fechado vai lá no instagram já está lá no instagram agora se você tá ouvindo a gente hoje quarta-feira no dia que lançou a enquete já tá lá se você tá ouvindo a gente depois provavelmente a enquete já até saiu mas né enfim participe deixe nos seus comentários aqui no youtube segue lá Bruno vamos voltar a falar um pouco mais do filme pra gente destrinchar nossas opiniões dispersamos um pouco mas dispersamos dentro do universo de amalan não com certeza não fomos pro multiverso da loucura dessa vez amém né porra e por um multiverso da loucura quero não não quero revistar esse filme horroroso então comentando um pouco mais sobre o filme comentando um pouco mais comentando sobre o filme cara eu amei o filme as atuações são muito boas e uma coisa que me surpreendeu me falando em termos de atuação foi o o David Batista incrível eu ia falar isso também incrível caraca foi algo muito louco porque assim nós sabemos que comentando rapidinho porque isso é dispersar um pouco também mas nós sabemos que todo mundo que saiu assim do WWE o que mais fez sucesso de longe é o The Rock até porque o Batista vem chegando agora e tudo mais assim nos últimos 10 anos e cara mas é é muito bom saber que apesar do Batista tá chegando por agora comendo pelas beiradas e tudo mais ele já atua muito melhor que o The Rock cara porque o The Rock ele é carisma só que ele não é um grande ator sabe ele é um cara que realmente chama as pessoas pro cinema porque as pessoas gostam do The Rock principalmente lá nos Estados Unidos né que ele era um ídolo da WWE mas quem não é ídolo na WWE né pelo amor de Deus mas se você for lembrar de outras pessoas tipo o Stone Cold do Steven Alce que também foi fazer filme ninguém lembra dele teve também o John Cena que também tá comendo pelas beiradas é não ele tá muito bem no PC Make mas é outro que come pelas beiradas e tá chegando aos poucos mas também não é um grande ator mas o Batista já é o melhor sabe e ele tá muito bem nesse filme cara como eu acho muito foda a presença dele mesmo sendo um personagem que que teoricamente não era pra ter presença nenhuma sabe ele é ele é só tipo um professor de escola de educação física um cara bem sei lá não é uma pessoa que você olharia e fala caraca esse cara esse cara se destaca pela presença que ele tem seja uma presença ou ameaçado ameaçado ameaçadora ameaçadora ou uma quase não sai ou uma presença é de você olha e fala caraca que cara forte não mesmo ele sendo grande você olha pra ele e você vê uma criança até pelo diálogo que tem no começo do filme mas enfim voltando como eu já comentei deixa só aproveitar essa questão do Batista claro pra gente fechar nele já que a gente já tá falando dele trazer um aspecto um pouco mais técnico do tanto que é incrível a inteligência do Shyamalan de usar a linguagem de câmera os planos e até o tipo de lente que ele usa em determinados momentos porque ele usa a fisicalidade do Dave Bautista que é pra mim ele é o protagonista do filme os outros por mais que gire em torno dos outros pra mim ele é o protagonista do filme porque ele é o líder ali do grupo ele é o cara que toma as ações ele é um dos primeiros personagens que aparece as melhores cenas e os melhores diálogos são com ele e assim você vê tipo a cena em que ele tá pegando o grilo com a menininha no começo do filme aí ele vai colocar o grilo na mão da menininha o Shyamalan coloca uma lente grande angular que ela traz a sensação quando você aproxima uma lente grande angular de um objeto fixo ela expande esse objeto porque ela fica meio com a sensação de deformidade igual quando você brinca com uma GoPro aquela sensação de olho de peixe então você pega a mão dele fica absurdamente gigantesca em cima da mão dele ele usa os planos invertidos que a gente chama de plonger e contraplonger no cinema que é tipo assim uma câmera que tá filmando de baixo pra cima e uma câmera que tá filmando de cima pra baixo quando é filmando a chinesinha a menininha ele coloca a câmera de cima filmando e a menina tá fazendo assim com a cabeça ela tipo faz quase que ela angula 90 graus a cabeça dela pra poder olhar pro Batista e quando é o contrário a câmera inverte você vê o Batista de baixo pra cima aquele monstrão gigantesco 3x4 assim um armário gigantesco saca tem uma cena que pra mim tem alguns pontos no filme que me incomodaram um pouquinho que é o que fazem eu não colocar isso mas depois a gente fala disso mas como a gente tá falando especificamente do Batista tem uma cena que ele fica que ele entra num banheiro por uma determinada situação e a gente escuta um barulho de janela quebrando e aí o pessoal fala caraca ele fugiu pela janela vamos ter que vamos ver se ele saiu daqui ou não e quando ele abre eu falei mano impossível o Batista ter saído por aquela janela tá ligado era tipo um basculante redondo ele ia estar entalado ali igual um desenho do Tony Jerry tá ligado então assim e é muito inteligente a sacada do Shyamalan de trazer porque poderia ser qualquer pessoa o que ele faz o personagem do Batista nesse filme faz poderia ser qualquer ator pra fazer só que quando ele escolhe um cara que visualmente é ameaçador pra ser o cara mais brando mais manso aquele cara mais da paz que fala cara não quero te machucar eu não vou te fazer mal acredita no que eu tô te falando isso isso corrobora com a sensação de dubiedade do tipo assim o que esses caras tão falando na verdade ou tipo tem alguma coisa por trás disso porque a figura dele não condiz com o que ele tá falando e só voltando aquilo pro porque a gente tava comparando ele com os outros artistas assim eu acho que a sorte do The Rock foi ter sido um dos primeiros tá ele teve espaço de se tornar um cara cativante um cara carismático dentro do de Hollywood porque eu realmente nunca achei ele um bom ator eu acho que eu acho que ele diverte em alguns filmes que ele faz Gilmande é divertido ele em Velozes e Furiosos pra mim ele tá longe de ser um dos melhores Escorpião Rei ele teve um protagonismo ali na época que saiu naquela época de filmes medievais e da Bumi essa porra toda mas pra mim nunca realmente nunca foi um bom ator o John Cena me surpreende muito só que o Bautista eu acho que a sorte que ele teve e aí volta um pouco porque a gente tava falando quando a gente falou há dois episódios atrás da questão da Marvel e da representatividade no cinema é como a Marvel sabe escalar os elencos dos seus filmes então quando ele pega se você pega pra olhar o Drax que era o herói que ele fazia no Guardiões da Galáxia no quadrinho mano ele é um cara é muito difícil você interpretar aquele personagem porque o personagem do Drax é o cara que vem de um planeta onde tudo que é dito é entendido de maneira literal então ele tem sempre que sustentar uma seriedade num filme de comédia onde ele tem um subtexto de vingança absurdo que o cara perdeu a família então assim o personagem dele não é fácil de interpretar é porque ele divide tela com gente que é muito melhor que ele também entre aspas ali né e que tem mais espaço do que ele mas o personagem dele é muito mais difícil de interpretar por exemplo que o Peter Quill no meu ponto de vista em relação a a background de personagem estudar um personagem para transformar se transformar num personagem fazer um Peter Quill é mais fácil do que fazer um Drax se você for parar pra analisar o que que os dois universos tem de dificuldade mesmo né então era só só pra fechar um pouco esse contexto assim ele pra mim ele rouba o filme esse filme é do David Bautista provavelmente é até a chance a grande chance que ele queria né porque achei interessante trazer o Guardiões porque ele hoje em dia renega os Guardiões ele fala que ele tava doido pra filmar o último acabar esse contrato porque ele não queria mais fazer o Drax talvez nunca não lembro se ele falou que nunca queria ter feito desde o começo o Drax mas foi o que abriu as portas cara e eu acho que eu acho eu acho que o David Bautista é time Scorsese é provavelmente é mesmo até porque ele comentou né que esses filmes são idiotas ele falou que os filmes da Marvel são meio idiotas assim depois que ele gravou e a participação dele já tinha ido no Guardiões 3 eu até fiquei meio assim meio bolado com ele não que isso vai interferir em alguma coisa na vida dele mas eu fiquei bolado porque tipo ele tava cuspindo no prato que comeu porque cara foi amável isso eu achei pai pois é ele tava cuspindo no prato que comeu e foi a Marvel que abriu as portas pra ele cara não tenha dúvidas não foi a WWE porque tudo bem que por ele ter a popularidade lá no WWE isso abriu uma janelinha abriu aquela portinha abriu o basculante da parede da parede exatamente abriu aquela janelinha minúscula que ele quase não passa mas ele passou e hoje ele tá aí com as portas abertas mas voltando pro filme cara e só pra desculpa te interromper de novo mas assim essa questão de ele ter cuspido num prato que ele comeu tipo ele fez o primeiro Guardiões da Galáxia que é de 2014 e o fato dele ter feito o Guardiões da Galáxia mano isso abriu espaço inclusive pra ele fazer participações filmes off mundo de super-heróis saca ele tem uma ele tem uma relevância com o personagem é secundário mas é um personagem relevante dentro do 007 Spectre ele tem um personagem em Duna ele tem personagem em Blade Runner 2049 ele tem personagem agora no no nesse filme da do do o Glass Onion o Glass Onion também né é ele tem participação nesse filme agora também e assim claro ele tem que aproveitar as oportunidades porque a carreira dele se assemelha muito inclusive com a do The Rock né quando você pega pra ver o The Rock tem esses filmes off Velozes e Furiosos mas ele também faz umas comédias boqueta lá tipo Fada do Dente é babá não sei das contas lá então assim é é muito interessante ele ter essas oportunidades de cara meter o pau na Marvel é pai é porque foi o que abriu oportunidade pra ele fazer tudo né então foi meio viagem pois é cara eu achei muito pai da parte dele mas vamos vamos voltar pro filme cara a premissa do filme é maravilhosa como eu comentei antes que assim o filme segue com a com com a história de que o mundo vai acabar se eles não escolherem só que enquanto eles não escolhem o grupo do Batista que são quatro pessoas quatro pessoas quatro pessoas ele mais três eles avisam a família dão a notícia de que se eles não escolherem se eles se negarem a escolherem um deles vai ter que morrer não é nem ser sacrificado eles realmente vão morrer porque se eles não escolherem eles vão perder é como se fosse um timing sabe as pessoas a cada pessoa a cada a cada passagem de tempo que eles não escolhem ou melhor não fazem o sacrifício de alguém uma parte da humanidade morre e junto com ela morre uma pessoa e tem inclusive esse paralelo da pessoa que morreu com o que aconteceu no mundo e tudo mais e como cada cada uma dessas pessoas significava algo e era tipo um bastião de algo um totem de algo da humanidade algo que você pega depois inclusive então a cada pessoa que morre morre um pedaço da humanidade porque acontecem várias coisas no mundo coisas apocalípticas mesmo e é muito louco porque morre uma pessoa você a princípio pode até nem se importar muito com essa pessoa mas a gente sabe as histórias dela e vai aprendendo ao longo do filme mais sobre esses personagens e é muito louco porque além de ter um passado de ter um background esses personagens representam um um conceito um conceito filosófico um conceito abstrato da mensagem que o filme quer passar sabe eu não digo nem que é filosófico que é abstrato é bíblico mesmo eu confesso assim sem sacanagem é uma parada que eu acho que no decorrer do filme tá mais abstrato mas quanto mais tu entende quando chega no final tu fala tava muito mais claro do que eu tinha sacado pelo menos foi assim comigo eu manjei bem cedo na real assim até que quando ele falou me incomodou no final né quando ele verbaliza aquilo eu falei ah mano expôs uma parada que eu acho que não precisava é um dos pontos que me incomoda na verdade eu achava que não precisava expor daquela forma tipo desenhar pra quem tá assistindo saca isso é uma coisa que me incomoda muito nos filmes do Shyamala ele tem muito isso de chegar perto do final e querer mostrar que ele é muito inteligente então ele fala olha só eu fiz isso agora eu vou contar pra você ele faz isso algumas vezes isso me incomodou um pouco porque eu tinha pegado essa referência já não vou nem falar o que que é mas tu sabe o que que é eu peguei isso um pouco mais no começo assim e só só tipo tentando deixar um pouco mais claro essa tua explicação desse contexto a galera chega na casa prende eles e fala assim a parada é a seguinte a gente não vai fazer mal pra vocês mas a gente precisa que vocês escolham que vocês sacrifiquem um de vocês pro mundo não acabar vocês tem duas opções ou vocês tomam essa escolha e salvam o mundo inteiro ou então se vocês não tomarem essa escolha o mundo inteiro vai acabar e só vocês vão ficar vivos no mundo só vocês três vão ficar vivos no mundo e vocês vão viver pela eternidade vocês vão viver pela eternidade tendo que lidar com a culpa da escolha de vocês e parece muito louco porque você até falou que eles vão se apresentando assim do que você conhece mais sobre os personagens e a forma que eles se apresentam é muito bizarra porque cara os primeiros 30 minutos do filme é tensão e desespero puro assim saca porque as coisas vão acontecendo e você acha que vai ser mais um filme de home invasion assim saca tipo a galera vai invadir minha casa vai me torturar vai fazer mal pra caralho pra mim depois alguma coisa vai acontecer e a gente vai conseguir fugir normalmente os filmes de home invasion é assim só que lá eles não estão pra fazer mal pra ninguém né mesmo eles estando com armas estranhas com foices com bolas de ferro com bastão um monte de coisa e eles a cena em que eles se apresentam é muito doida tipo ah eu vou primeiro eu sou cozinheira eu moro em Nova York e não sei o que aí vem o cara ah eu sou motorista da empresa de luz em Boston aí vem o cara ah eu sou professor e não sei o que em Chicago eu sou tipo eles se apresentam pra família que eles acabaram de prender ali eles ficam tipo sonhando por que que vocês estão se apresentando eu não tô entendendo saca e eles explicam ó a cada vez que vocês disserem não uma praga vai ser liberta no mundo e o momento em que essa praga é liberada é quando eles fazem eles se sacrificam ali né entre eles eles se matam ali entre eles e essa praga é liberada e é muito inteligente a forma que que o o Shyamalan coloca isso no roteiro porque o que eu fiquei pensando eu falei tá vou comprar ideia de que isso é verdade porque eu tava na dúvida também né vou comprar ideia de que é verdade que vai rolar isso como é que ele vai provar pra essa galera que isso é verdade ou então assim de onde esses quatro malucos tiraram que isso é verdade pra poder acreditar nisso e essas respostas são dadas de uma forma muito inteligente que é usando a televisão né TV ao vivo jornal ao vivo CNN e ele passando lá tsunami com onda de 45 metros destrói orla da cidade aviões começam a cair do nada e a questão do deles justificarem isso com com o sonho né é um sonho uma visão como é que é eu não vejo direito foi sonhos e visões né eles falam acho que eles começam com sonhos depois eles começam a ter as visões assim de olhos abertos do nada assim sabe e essas visões meio que guiam eles pra se juntar porque são quatro personagens que são de cidades diferentes e eles sabem que eles tem que estar naquela cabana de Atal porque a partir disso eles tem essa missão pra salvar o mundo e aí o filme desenrola de uma forma muito incrível assim cara e é muito show porque ao longo da passagem do filme além de ter o os conceitos que a gente falou de ah uma parte da humanidade morre e porque tá acontecendo algo apocalíptico e uma das pessoas morrem e elas se relacionam com o que tá acontecendo e tudo mais até a personalidade delas e enfim fúria ódio essas coisas e tudo mais o jeito que eles são só que uma outra coisa que eu achei muito legal é que ao mesmo tempo que eles estão tentando vender essa ideia não os personagens mas assim o o jeito que o filme é contado tá tentando vender pra gente que querendo fazer a gente questionar né se aquilo é realmente real se tá realmente acontecendo e tudo mais eu acho muito genial que tem uma coisa que pode até ser coisa na minha cabeça que chegou no final do filme apesar de ser tipo bem mascado o filme você chegar no final você não precisa ficar indo atrás de lugar nenhum pra tipo ah explicando o final de eles batem a porta em sete minutos não precisa e se você jogar no youtube vai ter tá vai ter você não precisa porque é muito mascado e cara é muito foda como eles brincam o tempo todo com o fato de que aquilo pode não ser real seja com a própria televisão que era pra ser um elemento pra ajudar a narrativa de que aquilo tudo é real ela que também coloca as coisas em xeque seja com uma coisinha aqui e ali pra não dar spoiler as crenças dos personagens são outras coisas que colocam tudo que tá acontecendo em xeque ou ao mesmo tempo ajudam a narrativa dos personagens de que o apocalipse pode estar acontecendo e tudo mais e cara tem uma coisa que eu queria até te perguntar porque assim no começo do filme uma coisa que acontece bem no começo do filme é que um dos pais um das pessoas da família que vai ter que fazer o sacrifício ele um dos pais bate a cabeça e ele fica tendo uma tem uma concussão e aí eu fiquei tipo me questionando me questionando o tempo todo véi será que eu tô vendo os acontecimentos desse filme através do olhar desse cara até pelos ângulos de câmera eu não sou o cara super técnico mas o Erd falou dos ângulos ele faz isso é muito louco a câmera é muito foda porque tipo assim você vê o personagem e ele muitas vezes lógico você tá vendo a cena e o que tá acontecendo diretamente através da perspectiva do olhar dele assim mesmo até pelo jeito que a câmera tá posicionada mas não só isso ela tem hora que ela faz uma movimentação estranha uns giros como se o cara talvez estivesse imaginando tudo aquilo ou então aquilo tava acontecendo mas não exatamente do jeito que nós espectadores estávamos vendo e eu achei isso muito foda porque o filme como eu falei chegando ao final ele tá mascado só que tipo eu fiquei me questionando o tempo todo tá isso tá acontecendo assim e aí o filme o próprio filme através do roteiro da televisão e outras coisinhas ele te fala olha talvez talvez esse pessoal esteja mentindo e o mundo não tá acabando aí esses personagens começam a se relacionar os personagens no caso que vieram com a missão de impedir o apocalipse eles começam a se relacionar intimamente com os personagens ali através do passado também não querendo dar spoiler e aí você começa a se questionar por coisas que aconteceu no passado se aqueles personagens os que vieram pra impedir o apocalipse eles não conhecem a família e aí você começa a se questionar essa questão dessa fala é muito interessante porque ela passa por um subtexto que o Shyamalan coloca no filme que é a questão da homofobia né ele trata isso de uma forma muito clara no filme por meio do casal dos personagens eu acho que ele faz uma escolha estereotipada esse é meu ponto de vista eu acho que ele faz uma escolha estereotipada de colocar no casal um cara mais sensível que claramente tem características mais sensíveis e um outro que é completamente oposto é o cara bruto é o cara armado é o cara que briga é o cara que faz box é o cara que bate todo mundo que é destemperado então tipo de você equilibrar essas duas vertentes como se se isso fosse uma forma de você equilibrar ou simplesmente de dizer que qualquer tipo de pessoa pode ser pode ser um pode ser homossexual que não existe uma caixinha para colocar é pode falar não mas eu acho que esse personagem ele é justificado até por uma das coisas que aconteceu no passado porque assim ele é o cara mais violento ele é um cara menos sensível o cara mais machão entre várias aspas porque ele passou por algo traumatizado mas antes mas antes do fato é justamente a cena em que eles estão falando exatamente disso que tipo está um falando sobre o que eles veem de um como um no outro para tomar uma decisão importante na vida deles e acontece a cena que que enfim que desemboca dessa questão da homofobia e isso que você está falando da câmera é é mais um aspecto técnico genial da fotografia do filme que é a escolha dos planos muito mais próximos são muitos planos fechados no rosto dos personagens sempre a câmera muito perto sempre muito próximo dos caras porque por mais que eles estejam numa cabana essa direção de fotografia ela traz essa sensação de claustrofobia mesmo então você se sente preso junto com os caras e até os planos que são os planos fora da casa quando tem que eram para ser planos mais abertos eles são planos mais próximos para fechar eles dentro de caixinhas assim como se eles estivessem presos e sem ter como sair da decisão que eles tem que tomar eles não tem como ir para ali tanto é que se você depois for reparar quando o filme ele desemboca para o seu final esse tipo de enquadramento some acaba a câmera fica mais leve o movimento o movimento de câmera começa a ser mais leve não tem mais movimento de câmera bruto a câmera não está mais tipo ofensiva na sua cara assim o tempo inteiro então isso também é uma escolha genial e isso que você falou cara do filme te achar formas de te deixar na dúvida o tempo inteiro cara isso é isso é uma escrita que merece muitos aplausos eu acho que é um roteiro muito bem escrito porque o cara ele conseguiu amarrar todos os pontos que nós espectadores poderíamos ter porque é uma é uma situação tão fora da casinha tipo assim mano como é que ele vai justificar isso no mundo real assim até para o Shyamalan eu achava demais assim para um cara que já fez um filme que o demônio está dentro do elevador e que sei lá E.T. está invadindo a terra e qualquer outra coisa que ele faz essa história ele transformar uma história sobre o apocalipse no mundo numa coisa ambientada dentro de uma cabana isso é incrível só que o jeito que ele justifica todas as coisas é perfeito e ele coloca justamente os dois personagens que são os pais da menininha que tem que tomar uma decisão em opostos porque o cara que é mais centrado ele fala não mas eu acho que eles têm razão olha só não tem como isso ser verdade está passando na televisão aí o outro vai lá e fala tá mas cadê o ao vivo isso é um programa que está passando você não reparou que eles estão olhando a hora o tempo inteiro é porque eles sabiam que o programa ia passar essa hora eles tinham que mostrar a televisão essa hora então todos os argumentos que são dados de um lado ou para o outro fazem muito sentido nenhum filme nenhum momento o filme toma partido das suas próprias decisões até que né a história anda segue aí o que você ia falar eu vou deixar você depois eu vou comentar as coisas que eu não gostei do filme não essa parte da antítese dos pais que um é totalmente o antônimo do outro assim é algo bem claro mas eles focam muito nas crenças também né porque principalmente na crença porque um ele é muito muito eu ia falar evangélico só que não é essa palavra ele é muito religioso e ele começa a ver como o Ed falou aquilo tudo de uma visão totalmente diferente do marido sabe ele começa a ser meio que logo no começo do filme ele começa a aceitar a narrativa a história dos invasores e é muito louco porque ele é o pai que teve a concursão e você fica caralho até onde isso é as crenças até onde ele tá é o machucado até onde é o machucado até onde é as convicções dele então isso tudo se mistura e vira uma bagunça e na hora que eu falei das câmeras não foi nem só dessa parte de ser claustrofóbico claustrofóbico meu Deus hoje eu tô demais essa sensação por causa da cabana mas é porque a câmera sei lá às vezes ela fazia uns movimentos pra mim principalmente nesse principalmente não mais no pai eu acho que só no pai que teve a concursão porque eu ficava o tempo todo me questionando mano e essa câmera estranha toda vez que tá no cara que bateu a cabeça será que e era tipo uns movimentos que beleza colocou no rosto dele ela só dá um giro meio estranho como se tivesse tipo trocando o ponto de vista dele né exatamente moldando toda o que a gente tava vendo como espectador no cinema tava moldando sei lá a realidade do filme sabe mudando o que a gente tava vendo dentro do filme é tipo muito louco porque eu realmente comecei a me questionar véi o filme tá tipo como o Ed falou o filme não toma partido ele te dá uns indícios de que pode ser verdade mas ele te dá indícios que pode ser mentira aí você fica se questionando aí quando chega no pai você ainda fica mais louco você tá com a concussão dele pelo jeito que as cenas decorrem pelo jeito que a câmera sei lá se movimenta eu fico cara eu me senti com a concussão mesmo não sabendo o que é uma concussão tipo assim a sensação de concussão eu me senti como se eu tivesse tipo se o pai sabe como se ele fosse como se eu tivesse lá dentro totalmente confuso não só pelo que tava acontecendo mas porque eu bati a cabeça eu achei isso muito muito genial e como a gente falou e eu discordo que ele e é uma das coisas que eu não gostei mas eu acho que não afetou minha experiência tanto quanto afetou a tua provavelmente é que nos pontos negativos que você vai falar mas não eu não acho que que foi perfeito esse esse essa parte do filme não não determinar um lado porque quando ele começa a revelar mais coisas do que tá acontecendo quem são aqueles personagens e tudo mais ele não amarra tanta coisa quanto eu pensava porque assim tem uma cena que acontece em algo e a gente vê que um dos personagens se relaciona com a família que tá lá e aí que quando acontece essa cena mostrando o passado a gente fica tentando encontrar os outros personagens a gente mesmo cria o que que como esses outros personagens podem estar relacionados com essa família só que não tem nada no filme fica eles fazem isso com um personagem e os outros não mostram a gente fica até na dúvida porque assim cara é muito difícil comentar sem dar spoiler mas não vou dar spoiler mas foi uma eu acho que o Ed sabe do que eu tô falando mas é uma cena que acontece no passado e mostra como um dos personagens invasores se relaciona com a família só que os outros personagens eles não mostram nada que relaciona eles com a família só que dá pra você tirar muita coisa dessa cena que acontece no passado só que é tudo especulatório na verdade o filme responde isso aí o filme responde de todos eu não acho que responde não o filme ele dá a resposta dele não sei se atendeu a tua expectativa mas ele fala que quem foi o responsável por juntar eles quatro foi o cara foi o personagem do Rupert Grinch que é o o cara do Harry Potter amigo do Harry Potter lá na verdade foi ele que abriu foi ele que abriu o fórum ele que chamou a gente não sei o que a gente conheceu ele num fórum na internet não sei o que essa tipo assim ele teve um vínculo com os dois no passado e os outros três se juntaram a ele depois disso acontecer e o que parece pra mim é que o que aconteceu no passado não tem uma conexão direta com a missão deles de salvar o mundo não, não tem só que só que o fato só que o fato dessa coincidência ter acontecido serve pra que o personagem de um dos pais use isso como um argumento do tipo assim eles não estão aqui pra salvar o mundo eles estão aqui porque é uma armadilha pra gente porque esse cara é o cara que tava lá naquela treta lá do passado e tal então tipo assim na minha cabeça foi isso assim a resposta foi foi meio que isso assim a justificativa né pra essa questão foi isso mas sim mas sim os três não tem uma conexão direta como ele tem isso realmente não tem então mas essa é a parte em que o Rupert Grinch fala que eles começam a se questionar tá a gente se conheceu num blog e tudo mais mas o Batista até fala não a gente se conheceu no blog por causa das visões não foi tipo eles se conhecerem depois começou até as visões ele até explica não foi uma coincidência o blog e tudo mais e aí eu acho que minha o que eu tô querendo o que eu tô querendo pontuar aqui é que eu acho que poderia também ter tido um indício ou então mostrado uma interação dos outros personagens do grupo com o pessoal do com a família sabe que isso poderia ir na mesma linha do que aconteceu com o Rupert Grinch o cara do Harry Potter sabe se fosse eu na verdade eu faria o contrário eu tiraria a interação do Rupert Grinch com eles deixaria ele sem nenhum motivo pra estar lá e ao invés de usar o Rupert Grinch como um argumento pro pessoal que tá preso colocar ao contrário tipo assim cara como é que a gente achou vocês então assim ou usa o argumento ou tira todos a conexão de todos e não usa isso como argumento nenhum ou explica todos de uma vez que é aquilo que tu falou explica que cada um teve uma interação com ele de alguma forma pra trazer mais um elemento pra essa dúvida nesse aspecto eu concordo com você poderia ter tido só que se eu tivesse que escolher eu ainda preferia que não tivesse nenhuma conexão deixasse isso ainda mais solto assim é só que eu acho que seria uma dúvida seria uma uma um ponto a menos que poderia ser usado no filme pra pra descredibilizar a história dele sabe eu acho seria um ponto seria um ponto pra descredibilizar mas eles poderiam usar pra só ia mudar o argumento sacou se todos eles tem uma conexão o casal pode usar isso como um argumento pra falar vocês estão mentindo se não tem conexão nenhuma os invasores podem usar como é que a gente achou vocês se a gente nunca nem viu vocês na vida entendeu então é o que eu tô te falando seria seria um ponto a menos pra gente acreditar na na história deles entendeu porque como é que ou melhor seria um ponto a menos pra família descredibilizar a história deles eu acho que seria uma uma parte do filme que ia faltar porque se foram estranhos chegando lá do nada eu tô eu estaria totalmente mais tendencioso a acreditar neles porque como é que eles acharam essa família e tudo mais agora se tem todos os personagens com uma interação com eles no passado interagindo com eles da forma mais com eles da forma mais mínima possível eu já começo a me questionar entendeu mas é é muita balança do filme eles jogam coisas que credibilizam a história e depois jogam coisas que descredibilizam mas eu acho que se não tivesse nada disso de ter dos invasores não ter tido nenhuma interação com a família no passado eu acho que a balança ia pender mais pro tipo tá eu acredito mais nos invasores do que na família e que acaba que no fim que ele fica nessa brincadeira de mostra um lado mostra o outro mostra o lado mostra o outro no final o filme acaba tomando o partido no final das contas né como eu disse que ia trazer alguns pontos que me incomodaram um pouco no filme deixa eu só comentar isso que tu falou vai 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 no final como eu falei o filme eu já tinha tu comentou agora que ele toma um ponto ele chega e explica e tal como eu falei é mastigado o final só que tem uma coisa que me que foi aquilo que eu falei do da concursão do pai que me ficou me fez questionar as paradas no final sabe tipo assim o filme chegando no final ele te entrega justamente a conclusão que que você espera de um filme tipo chegando no final você entende o que rolou ali só que eu fiquei cara será que rolou exatamente desse jeito eu queria muito que e eu acho que tem isso no filme da concursão do pai te dar uma outra interpretação até do não só do filme inteiro mas do final do filme sabe não é aleatório né não é aleatório não é aleatório é o que que me incomoda no filme as cenas de flashback que são usadas para criar um background dos personagens principais lá do casal com a menininha com a menininha eu acho que é muito mais um igual a dois assim saca para mim não me disse muita coisa talvez tenha sido feitas para completar algum tempo de tela para um filme ter um tempo maior mas se essas cenas não existissem eu não precisaria delas para justificar e entender que eles se amam que eles estão juntos porque eles se gostam que eles têm personalidades diferentes que a menina é filha adotiva eu acho que elas são cenas que tipo assim beleza ok tá lá mas se é para colocar uma cena para justificar alguma coisa que colocassem cenas como a do Rupert Grinch poderia ter trocado elas por cenas no passado onde mostrasse interação deles com os outros personagens e não simplesmente para desenvolver que eles são de famílias que não aprovam o relacionamento deles que eles tiveram que mentir para poder adotar a menina porque a gente já sabe que a sociedade é assim saca é estou vendo uma olhada nesse aspecto aí pode falar nesse ponto aí eu acho que talvez eles podem o filme possa ter levado até um pouco mais de tempo do que o necessário mas eu acho que é para justamente setar a relação deles como algo extremamente bonito e até uma crítica social foda de que os relacionamentos homoafetivos e o fato deles adotarem uma criança são tão bonitos quanto os relacionamentos heteroafetivos e tudo mais os relacionamentos que a sociedade está acostumada porque como tu falou é muito sobre aceitação muita gente não aceita esse tipo de relação não aceita essas pessoas o que de novo nós condenamos aqui esse tipo de pessoa pessoas homofóbicas não queremos aqui vamos embora enfim mas eu acho que esse é uma parada que o Shyamalan está querendo mostrar sabe é tipo assim olha como a relação deles pode ser muito bonita olha como a relação deles é bonita e vocês não estão vendo vocês tem que ver olha só como é lindo dois caras que se amam de verdade adotaram uma criança que ama que eles a amam e ela ama eles de assim incondicionalmente e pra ela é totalmente normal só que o Shyamalan mostra pelo que eles passam como tu falou sabe seja uma professora falando ah é meio estranho você ter dois pais seja a família não aceitando até porque a família de um deles é muito religiosa e não aceita isso é uma blasfêmia uma aberração mas eu acho que é o Shyamalan mostrando pra gente não só que essas relações são lindas mas também justifica também no filme até falas do próprio Batista falando que cara eu entendo porque que vocês foram escolhidos a relação de vocês é muito linda eu entendo porque que são vocês que tem que salvar a gente eu entendo porque são vocês que tem que que justificar e é uma parada muito bíblica né uma coisa de que a patroa tava falando do de eu não tô lembrado o nome agora mas de de eu não cara eu não lembro mas é um um relato um conto da bíblia em que um cara parece que ele tem tudo e tudo mais e aí Deus e Satanás tão conversando e Deus fala olha como esse cara é totalmente fiel quem for religioso vai saber do que eu tô falando olha como esse cara é totalmente fiel a mim e tudo mais aí o Satanás fala não ele é fiel a você porque ele tem tudo ele tem terras tem ovelhas tem enfim plantações não sei o que não sei o que tire tudo dele e você vai ver aí vai lá Deus tira tudo desse desse cara tira os filhos tira tudo e tira até a saúde do cara e o cara nunca renega a Deus e é muito isso sabe você vê claramente essa parte bíblica como tu mesmo falou que tem isso né isso do apocalipse bíblico mesmo e é muito louco que é basicamente isso é uma família que tem tudo tem felicidade tem amor e eles foram justamente escolhidos para serem sacrificados justamente porque eles tem tudo e é muito louco que tem esse paralelo sabe eu acho eu acho que é isso como eu falei talvez seja talvez o filme tenha levado mais tempo do que é necessário para mostrar que eles eram uma família diferente das outras e posso até concordar contigo nisso mas eu teria que ver o filme de novo para ver se leva muito tempo mas não foi algo que me incomodou não não é uma questão que me incomoda assim eu só acho que sim eu concordo exatamente com tudo que você falou eu só acho que ele escolheu fazer isso da forma mais clichê possível as cenas que ele escolhe mostrar não são cenas que agregam para essa justificativa do tipo olha como o relacionamento deles é foda porque na verdade ele mostra um relacionamento básico base tipo casais homoafetivos vão ter problemas com suas famílias casais homoafetivos vão precisar mentir para conseguir suas próprias conquistas casais homoafetivos podem ser atacados na rua casais homoafetivos para poder ter esses momentos de intimidade preciso ir para locais ermos dessa saca tipo é mais ou menos assim poderia ter tido um empenho melhor em mostrar essa questão tipo assim o Batista chegar no final e falar cara agora eu entendo porque vocês foram escolhidos com situações menos clichês o que não é um problema às vezes ele quis ir tipo cara eu preciso dar na caixinha mais básica para que todo o meu público entenda o que eu quero dizer beleza foi uma escolha dele eu só acho que tipo assim ele é criativo com tantas coisas no filme que ele poderia ter investido um pouco nisso também mas realmente não é um problema mas é só uma das pequenas coisas que me incomodou isso do conto que você falou só para poder trazer inclusive esse conto ele gera um um dito popular que é aquele que você disse quando a pessoa tem paciência de Jó é a história de Jó Jó perdeu tudo perdeu o filho perdeu tudo e no final das contas Deus vai lá e entrega tudo de novo para ele porque falou beleza você provou para mim o Deus do Velho Testamento era era hardcore mano vai brincar é outro ponto que me incomoda são essas pequenas questões que eu falei tipo meio que de lerdeza dos personagens por Bautista não vai passar naquela naquela janela algumas formas de interpretação dos personagens para justificar o expositivo no final tipo o personagem do Rupert Green de ser extremamente nervoso irritado vestido de vermelho o cara ruivo saca tipo assim tudo muito ao extremo o fato dele escolher esse tipo de linguagem tipo assim cara eu vou colocar um personagem irritado impaciente agressivo de vermelho e ruivo com a barba ruiva e não sei o que não precisava ele ser extremamente expositivo no final pra mim ele isso aí eu sempre falo em várias críticas de várias filmes que eu faço do meu ponto de vista minha humilde visão ele menospreza a capacidade do seu espectador de entender quem eram aquelas pessoas ali ou porque elas estavam ali ou quem elas representavam saca eu assisti no filme eu falei cara antes de meia hora de filme eu falei cara esses bichos eu tava até tipo fazendo algumas anotações porque eu ia escrever uma crítica uma crítica separada pra gravar pro canal quando ele trouxe expositivo no final eu desisti porque eu falei cara tudo que eu tudo que eu comecei a levantar de ponto de embasamento pra justificar o que eu tava entendendo ele te explica no final saca é tipo o vilão contando um plano maligno o Coringa contando um plano maligno pro Batman antes de ser preso saca eu acho que não precisava eu acho legal o filme tomar partido conhecendo os filmes do Shyamalan e aí você pode pegar filmes que tenham essa mesma pegada por exemplo O Fim dos Tempos tem uma pegada muito parecida é um filme de fim de mundo é um filme de apocalipse é um filme que mudou tudo e o Shyamalan ele toma um partido narrativo da sua história os sinais que é o filme de invasão alienígena não sei o que ele toma um partido final o Adama na água que traz esse questionamento do é real não é existe existe essas pessoas são os guardiões ou não são traz esse questionamento em todos os filmes do Shyamalan ele toma um partido e ele sempre opta pelo final mais mais fantasioso ou o final mais diferente ou o final que tipo que corrobore com a ideia absurda entre aspas absurda no que eu digo de ser viajante extremamente criativo possível então sabendo que esse era um filme do Shyamalan e conhecendo os outros filmes do Shyamalan eu no decorrer do filme enquanto ele apresentava argumentos e contra-argumentos por mais que eu tivesse dúvida do que pudesse realmente ser verdade ali no fundo no fundo eu sabia que ia acontecer exatamente aquilo falei mano é um filme do Shyamalan é isso que vai acontecer e no final das contas o filme vai lá e mostra que era isso mesmo então assim eu acho que o filme tem escolhas muito positivas é um filme muito bem construído é um elenco muito forte muito bom o Bautista rouba a cena mas tá todo mundo excelente o Jonathan Groff tá excelente o o o Rupert Grinch tá excelente até a chinesinha velho que é a menininha mais simplesinha ali tá excelente não tem ninguém que faça que distorce pra baixo no filme acho que todo mundo cumpre o papel de maneira incrível é um filme incrível que eu recomendo muito que vocês assistam por mais que tenha esses pontinhos ou outros assim que a gente discutiu aqui que talvez sejam questionáveis manda ver aí Bruno é isso tudo que tinha pra comentar sobre o filme foi comentado a parte da janela eu acho eu acho aceitável assim não foi algo que me incomodou mas tem realmente isso não tem como um cara daquele tamanho passar por uma janelinha no banheiro e ainda mais se se machucar e tudo mais só que não foi algo que me incomodou assim não essa cena não me incomodou e nem a parte que tu falou de seres positivos porque assim o fato de cada um um dos personagens estar representando uma emoção isso aí eu realmente peguei o que eu tava te falando como eles se relacionavam com o Apocalipse até a ordem que eles morriam e tudo mais e com as pragas do que tava acontecendo e tudo mais isso aí foi uma coisa que eu não peguei mas que cada um claramente era como eu falei um totem de um sentimento de uma parte da humanidade e tudo mais isso aí realmente tá desde lá do começo só que eu levei um tempo pra amarrar tudo assim sabe mas é isso e suposto era o que tínhamos a dizer sobre Batem a Porta de M. Night Shyamalan então agora vamos falar do filme que muito provavelmente vai trazer um Oscar para Brandon Frazier concorda Brunão? com certeza depois de assistir então vamos falar de A Baleia dirigido por Taren Aronofsky Baleia conta a história de um professor de literatura que vive preso em sua casa por ser uma figura que é um obeso mórbido assim ele tem uma história muito trágica muito triste ele se tornou um obeso mórbido depois que ele sofreu uma perda emocional muito grande e ele vive preso na sua casa sem conseguir ir pra muitos lugares com pouca mobilidade digno de uma pessoa em obesidade mórbida pra quem assistiu ou assiste quilos mortais na Discovery lá os personagens do doutor Nauzharadan que faz as operações de bariátrica nas pessoas para elas emagrecerem é aquela figura é um cara que precisa de ajuda pra levantar pra fazer tudo 90% das coisas ele precisa de ajuda e ele é cuidado entre aspas por uma enfermeira que é uma amiga dele que está concorrendo a melhor atriz que depois de ver o filme justificou a sua atuação pra mim eu não tinha entendido não é possível que essa mulher faz alguma coisa tão absurda num filme desse pra poder estar concorrendo a um Oscar ter tomado lugar de alguma outra atriz que a gente pudesse colocar a própria menina do tudo em todo lugar ao mesmo tempo que não está a filha da Michelle não está está só a Jamie Lee Curtis então assim fala um pouco Bruno antes de eu falar aqui o que eu achei de A Baleia cara eu acho que apesar de ter todos os simbolismos com o Mob Dick e tudo mais ele é um filme bem bem reto assim em termos de interpretação você é um filme dramático em que basicamente tudo apresentado no filme é fácil de digerir em termos de captação de mensagem e tudo mais é um filme que é muito louco pelo menos pra mim foi um filme que eu absorvi como não só um drama mas também um alerta para para os exageros da vida os exageros com a comida exageros de ganhar peso e tudo mais então assim serviu como um alerta lógico até porque é um dos objetivos do filme também mas antes de qualquer coisa é um filme sobre amor é sempre sobre amor o ponto em que o Brandon Frazier chega com um personagem que o Ed falou de uma comodidade de não de não conseguir se mover não sobreviver sozinho ele chegou nesse ponto cara por amor sabe é muito louco porque ele amou tanto tanto alguém que quando esse alguém se foi ele não conseguiu lidar com a perda e a única maneira que ele teve de lidar com as coisas foi comendo e no começo pode ter começado como uma escolha de afogar as magas na comida mas depois virou uma compulsão e tudo mais e chegou num ponto em que chega no filme mas assim é um filme muito dramático com ótimas atuações não tem como você não se emocionar com o Brandon Frazier e a série sim que também está muito boa e como o Ed falou eu não lembro o nome da atriz agora ela justificou a indicação dela porque ela também é muito boa é outra personagem que te faz chorar ao longo do filme e o jeito que ela se relaciona com o personagem do Brandon Frazier é maravilhoso o cara o ápice do filme que é o final também é incrível em termos de atuação você está é incrível você está segurando na cadeira e é assim a cena final é maravilhosa a série sim que assim quando ela fala uma certa palavra uma certa frase assim eu queria sair da minha cadeira e abraçar a série sim que é abraçar o Brandon Frazier na verdade ajudar ele não vou falar como mas é muito louco é um filme que sinceramente eu não tenho muito a dizer a não ser me emocionou é um filme com ótimas atuações é um roteiro relativamente simples mas tem os simbolismos com o Moby Dick e outras coisas Ahab o Ishmael e tudo mais pra quem conhece a fundo o Moby Dick vai se se regurgizar com os simbolismos do filme e cara mas é é um filme muito bom muito emocionante e faz todo sentido os atores tá lá no concorrendo ao Oscar agora eu só vou deixar o Ed falar até porque eu quero ver a visão dele sobre o trabalho do diretor sobre o roteiro em si e tudo mais eu acho um roteiro assim bom mas não é nada demais não é nada que você não esperasse de um filme desse mas é isso o o nome da atriz é Hong Shao Hong Shao Hong Shao tá muito boa ela inclusive está no menu sim eu lembro dela ela é a secretária subchefe do subchefe do cara a governanta dele é bom é Darren Aronovsky ele é um cara que ele é apaixonado por ir no mais profundo do ser humano né quando você pega Hacking por um sonho ele vai no mais fundo do ser humano quando ele vai falar sobre o escapismo das pessoas e seus vícios seja um vício de droga seja um vício de remédio seja um vício em aposta seja qualquer tipo de vício cisne negro ele vai a fundo no mais profundo de uma pessoa com a sua busca incessante pela perfeição e a gente tem a personagem da Natalie Portman com o confrontamento dela com a personagem da esqueci o nome da menina que é a esposa do Ashton Cutter a Mila Canis a Mila Canis em mãe a gente vê a obsessão dele com os personagens inominados digamos assim em realizarem as grandiosidades dentro daquela história e o lutador que eu acho talvez o filme que mais se assemelha com o baleia que é a busca de um pai que largou tudo pra conseguir o perdão da sua filha aqui não necessariamente o Brandon Fraser está em uma busca incessante pelo perdão da sua filha mas isso passa um pouco por essa história aqui a gente tem acho que a luta constante de um homem que se sente preso no local onde ele mesmo se colocou e ele sabe que ele não tem como sair dali é a constante luta dele por ou aceitar a sua condição e o seu destino ou o fato de como que ele vai buscar a saída ali né quando o filme ele começa uma montagem onde ele passa mostrando os dias tipo assim segunda terça quarta quinta eu falei cara chega domingo esse cara vai morrer eu vi o filme eu estava com essa sensação que acontece algo bem no começo do filme que determina que ele está tipo com a morte iminente assim batendo na porta tá ligado a questão do roteiro que você falou esse roteiro ele é inspirado numa peça teatral então ele é um filme muito teatral o 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 100% dentro de um só ambiente o filme é todo dentro do apartamento do cara os personagens entram e saem orbitam entre eles saem vivem e saem entre ele e ele continua ali vivendo naquele mesmo ambiente assim as atuações são absurdas eu confesso que a sede sim que me incomodou muito muito nas três primeiras cenas dela eu achei eu achei que a atuação dela estava muito over de tipo vivendo do ódio tipo odeio meu pai mas me dá dinheiro odeio meu pai mas faz meu dever de casa odeio meu pai mas vou continuar vindo aqui tipo odeio esse lugar esse lugar fede mas eu vou saca tipo achava meio over só que eu sentia que ainda tinha alguma coisa por trás da desse exagero dela e aí mano quando vem a cena final cara ó chegou me arrepio não dá pra mostrar já tentei mostrar mas chegou me arrepio aquela cena ela é absurda se eu sempre tive na minha cabeça que deveria existir uma premiação de cena do ano e pra mim a cena do ano é a sede 5 lendo o ensaio do baleia pro Brandon Frazier tentando realizar uma ação que ele não consegue fazer no começo do filme rola isso então tipo essa evolução é muito absurda tipo é tudo muito bem construído saca o trabalho de maquiagem aqui mano ou me confundiu muito até pra palpitar no Oscar porque velho não dá pra você dizer que o Brandon Frazier tá dentro de uma roupa com maquinário com coluna de ferro que segure a roupa com colete não tem como não tem como ele é uma pessoa obesa parece que o Brandon Frazier engordou 300 quilos pra fazer esse personagem é isso esse Oscar esse Oscar não pode ir pra mão de outra pessoa que não for o Brandon Frazier a cena que ele tem que rir é absurdo ele engasgando é absurdo ele na dúvida de comer um chocolate ou não comer um chocolate é absurdo mas a cena final que a série sim que tá saindo e ele vira pra ele e fala velho desculpa ter te abandonado eu só tava amando mano ou me pega demais Bruno esse filme esse filme me pegou muito é um filme que dá pra chorar pra caralho a personagem da mãe da série 5 que foi a ex-mulher do Brandon Frazier que é a Samantha Morton mano a participação dela é incrível ela tem uma cena ela tem uma cena ela entra lá por um motivo conversa com ele assim tipo é foda é foda sabe onde que eu conheço ela diga mano ela eu conheço e assim ela já tinha me surpreendido muito em The Walking Dead ela é a líder dos Sussurradores lá assim numa das últimas temporadas que ninguém assistiu mais The Walking Dead mas ela é muito boa então tipo o que o Ed tá falando que ela aparece em uma cena e ela caralho ela é muito boa ela é muito boa também ainda bem que tu lembrou dela porque tipo assim eu tinha que comentar ela é maravilhosa assim eu tô até arrepiado também só que o meu tá nas pernas e não tem como mostrar as pernas a forma que os personagens se relacionam porque assim o filme todo é centrado no personagem do Brandon Frazier que tá preso dentro da casa dele ele passa basicamente o dia inteiro sentado no sofá depois ele passa basicamente o dia inteiro sentado numa cadeira de roda é assim ele tá sozinho vem o personagem interage com ele aí entra às vezes um terceiro personagem esse primeiro personagem sai ele interage é muito teatral é tipo cena tipo você vai entrar da direita pra esquerda e você vai sair do meio pra pro outro lado e esses personagens vão literalmente orbitando o dia a dia do Brandon Frazier assim o quanto que é impactante você ver que o cara não consegue fazer coisa simples beber uma água derrubar uma chave no chão pra ele é tipo correr o risco de vida a gente pode morrer pra tentar pegar uma chave que cai no chão saca tipo assim então isso que você falou de levantar os questionamentos sobre os descontroles e os abusos da vida isso é muito Aronovski saca e eu acho esse filme o mais menos Aronovski de todos os filmes do Aronovski né porque é o menos sombrio no aspecto temático porque ele se segura muito numa coisa que é muito real tipo a obesidade tipo e o quanto que você ser uma pessoa com mórbida obeso mórbido te limita a muitas coisas então tipo assim ele é um cara que ele já não tem nada ele tem muito pouco então ele aceita ele aceita a filha dele tratando ele de qualquer jeito ele aceita o pouco de proximidade que o entregador de pizza tem com ele quando ele tem um determinado conflito com a filha dele o que ele decide fazer comer mais ele falou foda-se parece que ele tá tipo assim beleza eu cheguei até aqui com comida então eu vou continuar comendo até eu morrer porque eu quero me matar sendo que ele poderia se ele quisesse realmente fazer isso ele teria outras outras alternativas pra fazer né e o caminho de desenvolvimento humano desse personagem que é um cara acanhado tímido homossexual que fica ali na dele aceita tudo que a amiga fala depois tipo fica completamente submisso às vontades da filha não sei o que pra no final ele ter aquela libertação de abrir a webcam pra falar com seus alunos saca mano é uma é uma jornada do herói que não é uma jornada do herói assim né que a jornada tem pontos muito específicos mas não deixa de ser que é tipo o confronto dele com ele mesmo o chamado pra aventura quando a série 5 faz o primeiro desafio pra ele e ele não consegue os questionamentos e aí tem a figura do mentor que vem nas discussões com a Hong Chao que ele tem junto com ele tipo ela fala pô sou seu amiga então eu também me preocupo com você assim tem o personagem do menino da igreja né que aparece do nada pra ele tipo aleatoriamente né aparece pra ele não vim aqui pra pregar pra você porque eu sou da igreja X então assim esse personagem desenvolve pra uma outra coisa relevante dentro da história não vou falar pra não dar spoiler porque o filme é bem recente mas assim cara é um filme que o peso é é um filme de elenco é um filme de elenco é um filme de diálogo é um filme de as pessoas conversam muito principalmente por ser um filme teatral e as vezes muitas pessoas vão questionar as vezes o ritmo do filme ou as escolhas narrativas do filme sem saber que o filme é inspirado numa peça de teatro então isso é um ponto principal pra entender porque que o filme as vezes é até todo desse jeito né num ambiente só num local só num cenário só é um filme incrível é um filme que eu não sei nem porque que ele tá concorrendo em tão poucas coisas saca eu acho que assim cabia um aeronautista no lugar do James Cameron eu acho que cabia um melhor filme no lugar do Avatar assim tu acha? eu acho eu acho tu acha? eu tenho certeza mano como assim o Avatar tá lá com o James Cameron não inacreditável o cravo aqui que ele devia estar lá Earl deveria estar no lugar de Avatar qualquer não mas assim acho que a gente falou tudo que tinha pra falar desse filme não dá pra falar muita coisa sem entrar mais coisa sem entrar em spoilers de pontos muito sensíveis que mudam muitas chaves de relacionamento dentro do filme então eu prefiro encerrar minha participação aqui e dizer que é um filme que vale muito a pena você procurar pra assistir principalmente pra poder ver um Braden Frazier aí num retorno glorioso talvez com o melhor personagem da sua carreira até então era isso que a gente tinha pra dizer hoje pessoal falamos muito de três filmes incríveis que a gente recomenda muito que vocês assistam lembra de seguir a gente no youtube canal do erd lá a gente tem o conteúdo do podcast com imagem segue a gente no instagram arroba canal do erd tiktok arroba canal do erd segue a gente no seu agregador de podcast favorito Bruno mais uma vez por favor aonde nós estamos estamos no amazon music deezer google podcast spotify e também no youtube com imagens muito obrigado a você que acompanhou a gente até aqui que escutou a gente até aqui você que tá no carro no ônibus no metrô que voltou a funcionar porque devolveram o cobre que tinha roubado você que tá aí lavando louça varrendo a casa ligou aí na sua Alexa ligou aí na sua caixa JBL na sua boombox no meio do churrasco lembrando mais uma vez um feliz dia internacional da mulher pra você mulher incrível mulheres das nossas vidas um beijo um abraço pra você mãe tia minha esposa minha filha enfim esposa do brunão mãe do brunão nossas chefes sei lá todo mundo que tá aí ouvindo a gente e nos nossos arredores muito obrigado também a você que tá sempre aqui acompanhando a gente toda semana um episódio novo quer falar alguma coisa brunão quer deixar uma sua mensagem final cara rapidinho que nem você falou parabéns a todas as mulheres na nossa vida e as que não estão na nossa vida parabéns especial pras que ouvem o podcast mas parabéns pra todas as mulheres e é isso beijocas é isso valeu e agora bora dormir né até o próximo episódio lão dormir tchau tchau